Você me conhece e sabe bem quem sou, eu sou aquela Que te conquistou quando a sirene toca, o coração dispara Chegou, jucupara Você me conhece e sabe bem quem sou, eu sou aquela Que te conquistou quando a sirene toca, o coração dispara Chegou, jucupara Que te conquistou quando a sirene toca, o coração dispara